Olá, no dia 16 de novembro deste ano, José Saramago faria 90 anos. E hoje, no Nasperianos, vamos visitar a fundação dele, que preserva a memória e a obra deste grande escritório mundial. A ideia foi ele próprio, ainda em vida, em 2007, que decidiu criar a fundação José Saramago. E está explicitamente no documento de criação da fundação, está explícito que a ideia não é fazer uma fundação para aclamar ou para eternizar a obra do José Saramago. É uma fundação que tem objetivos, sim, de divulgar a obra do José Saramago, mas de divulgar a literatura, quer portuguesa, quer estrangeira, mas, sobretudo, ter uma atividade cívica e política de intervenção naquilo que se pode dizer que é a responsabilidade cívica do cidadão. Ele que chegou a dizer que todos os escritores sonham com o Prémio Nobel, mesmo que não lhe digam, mas há uma coisa com que certamente não sonham, que é escrever, ter um gabinete na Casa dos Bicos, a olhar para o Rio de Janeiro. E ele não conseguiu, porque acabou por morrer, antes da inauguração. O José Saramago nasceu em 1922, nasceu numa zona rural, era filho de uma família de camponeses pobres, o pai dele era polícia, e, precisamente porque o pai era polícia, resolveu emigrar, na altura do Ribatejo, onde viviam, para Lisboa, onde o José cresceu. Portanto, o José cresceu logo a partir dos dois anos, viveu em Lisboa. Ele manteve sempre uma grande ligação aos ambientes rurais, há várias obras dele que refletem, precisamente, essa ligação ao campo. Ele era uma pessoa da cidade, sem dúvida, era uma pessoa da cidade de Lisboa. Há vários livros que são sobre a cidade de Lisboa, que fazem percursos que nós hoje poderíamos recuperar, e intencionamos aqui na Fundação fazer circuitos, criar circuitos, precisamente, que os turistas e quem estiver interessado, os portugueses também, possam percorrer Lisboa pelos circuitos das obras do Saramago. Costuma dizer-se que ele foi um escritor tardio, porque só começou a publicar e a ser reconhecido como escritor já bastante tarde. Basta dizer que o Memorial do Convento, que é o livro que o lança mesmo, já é um livro dos anos 80. Portanto, já ele tem quase 60 anos, quando é reconhecido mundialmente. Disse-me que conhecia o José Saramago pessoalmente. Como é que consegue-me descrever a personalidade dele? Eu acho que, nos livros dele, ele aparece como é. O sentido do humor dele, que era muito subtil, e que ele mantinha por trás daquela fachada séria, daquela cara séria, era uma característica dele. Outra característica era ele ser, ao mesmo tempo, terno, e esconder isso debaixo dessa tal fachada de grande seriedade. E depois era um homem íntegro, íntegro, responsável, um homem que pensava que a responsabilidade não era uma brincadeira, era preciso ser sério e defender as suas opiniões. Vitória, eu acho que o melhor era visitarmos a exposição para eu lhe mostrar esta exposição, que chama-se A Semento e os Frutos, do José Saramago, portanto, parte da infância dele. Vitória, olha que bem para esta fotografia pequenina, o avô Jerónimo é o homem a quem ele dedicou, de alguma maneira, ao Prémio Nobel, porque quando começou o discurso de aceitação em Estocolmo, ele disse que o homem mais sábio que eu conheci era analfabeto, era o avô dele. A avó também, a avó Josefa, sobre a qual ele, tal como em relação ao avô Jerónimo, escreveu crónicas no jornal A Capital, de que foi cronista, a avó aqui está, linda, uma verdadeira mulher da terra, não é? Aqui estão muitas traduções, é o livro que nós temos exposto com mais traduções, porque é o livro mais traduzido do José Saramago, o Memorial do Convento, que eu sei que a Vitória leu e que a palavra... Também eu li na escola. Todas as palavras e que ainda por cima teve uma ótima classificação na sua escola. Tive 16. Sim, nas Caldas da Rainha, temos que dizer, na escola Raul Proença. Pois este livro é o livro que é, de facto, de leitura obrigatória, de interpretação obrigatória na escola. É um livro em que ele, de facto, descobriu a sua maneira de escrever, a sua escrita com uma pontuação diferente, que é uma pontuação que tem muito que ver com a maneira de falar e não tanto com a maneira tradicional de escrever. Vitória, este é um dos sítios mais comoventes, talvez, no sentido que é emocionante olhar para esta medalha, a medalha do Nobel em ouro. E está aqui, não é uma cópia, nem é uma medalha com chocolate lá dentro. E está, neste sítio está a fotografia, estão aí vídeos por trás de si, com as imagens da cerimónia de entrega do prémio e também do banquete. Curioso pensar que este homem que nasceu no campo e que se construiu ele próprio, que se construiu como escritor e como homem, chegou a ser o prémio Nobel da literatura. E isso foi em 98? O prémio Nobel foi atribuído em 1998. O Saramago é uma porta para o mundo. Então já acabou a nossa visita guiada, acredito que ainda há muita coisa para visitar e para ver, mas infelizmente não temos tempo. Mas fica o convite para esta casa que está aberta a todos, e à Vitória, tenho que vir cá mais vezes. Vitória, o José Saramago morreu a 18 de junho de 2010, mas a obra dele fica cá. Portanto, fica aberta aqui o convite para todos virem aqui visitar a Fundação, sabendo que não vêm só encontrar livros, vêm encontrar uma casa aberta à vida.